Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar, amanhã de quarta-feira, hoje dia 15 de dezembro de 2021 e o seu podcast diário do agronegócio está abrindo mais uma edição. Nesta quarta-feira nós vamos trazer dois destaques do mercado nacional. Vamos falar sobre os resultados do setor de agroquímicos aqui no Brasil, setor que deve alcançar um faturamento bilionário ao final de 2021. Destaque ainda para o setor lácteo, já que representantes dos produtores de leite e derivados foram a Câmara dos Deputados cobrar saídas para enfrentar a crise. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações de mercado, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais. Nesta quarta-feira, acessando agrolink.com.br, você vai saber que o desempenho exportador de carnes em dezembro foi negativo. O valor embarcado de carne de frango caiu mais de 5% e da bovina quase 30%, isso na comparação com o mesmo período de 2020. O VBP de 2021 está estimado em mais de R$ 1,1 trilhão. O faturamento das lavouras cresceu mais de 12% e da pecuária mais de 5%. Em contrapartida, os preços do etanol caíram pela quinta semana seguida em São Paulo. De 6 a 10 de dezembro, o indicador CPEA do etanol hidratado fechou em R$ 13,32 o litro. No Canadá, o país quer mudar o processo de classificação de grãos. Estas alterações de propostas são uma resposta aos produtores e às associações e operadores no Canadá. Estes alguns dos principais destaques desta manhã de quarta-feira e nós abrimos o programa de hoje falando sobre o setor de químicos. Aqui no Brasil, é que entidades do setor estão prevendo um faturamento de mais de 13 bilhões de dólares somente neste ano de 2021. Quem acompanhou de perto esta movimentação no mercado foi a repórter Aline Merladetti. Muito bom dia! Olá, bom dia, Rivas. O mercado de agroquímicos brasileiro deve alcançar um faturamento de quase 13 bilhões e meio de dólares neste ano. A projeção é da Associação Brasileira da Indústria Química. Confirmando o resultado líquido, o setor de pesticidas terá um aumento de mais de 7% na comparação com 2022. O relatório mostra ainda que o Brasil importou menos produtos, totalizando 6 bilhões de dólares que foram trazidos de fora. O estudo aponta ainda um consumo de mais de 500 mil toneladas de defensivos agrícolas efetivamente aplicadas. A soja foi o produto com maior área tratada no período, totalizando 32% do total. Os dados completos do estudo estão lá em agrolinque.com.br. Rivas. Muito obrigado A avaliação é do presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, que destacou questões importantes sobre preço, custos e mercado internacional. A expectativa de Barros é de que ocorra uma reação importante em relação ao preço do boi gordo. Ao fazer uma retrospectiva do ano, lembrou que até maio os valores cresceram muito com terneiros sendo vendidos a R$ 17,00, mas a partir de julho teve início uma queda, chegando a R$ 10,50 no final de setembro. Porém, de outubro em diante, começou uma reação muito forte e o preço do boi gordo encerrou a primeira semana de dezembro em R$ 23,00. De acordo com o dirigente, o pecuarista deve sempre fazer uma análise do mercado. Demonstrando a reação que vai haver e o aprendizado do pecuarista, acima de tudo, de utilizar as médias históricas, de utilizar a análise do mercado, a conjectura de mercado. Ano passado, o preço só subiu durante todo o ano, inclusive na saída das pastagens, na entrega das pastagens para a soja. O preço seguiu subindo. Isso aconteceu e o reflexo em 2022 foi que se segurou muito terneiro, muito gado para a saída das pastagens, esperando esse boom de preço que historicamente nunca tinha acontecido, com exceção de algum ano ou outro. E aí a média histórica novamente volta a aparecer e a gente vê que não, que realmente tem que analisar o mercado, tem que entender que são momentos que o boi sobe e momentos que o boi desce. Conforme o presidente do Desenvolve Pecuário, o que mais pesa hoje no bolso do pecuarista, especialmente para quem confina, é a questão da alimentação dos animais. Em relação às exportações, destacou que o preço do gado consegue reagir com o cenário de retorno da China, vendas mantidas para Estados Unidos e Europa e a abertura do mercado russo. Rejane Costa. Obrigado pelas informações, vamos agora saber como fica o tempo, manhã de quarta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, os detalhes, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, hoje continuamos com a forte atuação da Alta da Bolívia, mantendo as condições para chuvas em grande parte do Brasil central e metade sul da região norte. Além disso, o aprofundamento de uma região de baixa a pressão entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Triângulo Mineiro contribui ainda mais com as condições de chuvas na região. Apesar das condições serem favoráveis para o registro de instabilidades, podemos esperar um padrão bastante irregular, com características típicas de verão, onde chove em uma localidade e não chove na outra. Outra componente que está contribuindo para as chuvas é o forte suporte de umidade da região amazônica em direção ao centro-sul do país. E dadas essas condições, podemos esperar que os volumes sejam elevados no Triângulo Mineiro, sul do Goiás, sul do Mato Grosso, sul do Amazonas e sul do Pará. Alguns pontos na parcela central do Mato Grosso do Sul também poderão registrar chuvas volumosas, superando a marca dos 50 milímetros. Por outro lado, Lucas, as chuvas diminuem na região sul do país, voltando com o tempo firme na campanha e oeste gaúcho. Sobre Santa Catarina e Paraná, as chuvas serão bastante irregulares, pontuais e não vão provocar volumes expressivos. Situação muito semelhante na metade norte do Pará, Tocantins e Maranhão. Já no interior nordestino, o tempo segue firme. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Está aí, portanto, esta a previsão do tempo. Gabriel Luan Rodrigues, muito obrigado pelas informações. A gente agora muda a pauta para falarmos sobre política agrícola, mais especificamente sobre o setor lácteo. É que nesta semana os representantes de diferentes entidades, de produtores de leite e derivados, estiveram na Câmara dos Deputados e o objetivo foi pressionar os parlamentares para encontrarem alternativas para a crise que se abateu sobre o segmento. O repórter João Carlos Oliveira nos contos detalhes. Baixa remuneração do produtor de leite, elevação dos custos com insumos, concorrência desproporcional de importados e falta de inserção de produtos brasileiros no mercado externo estão entre os principais problemas da cadeia produtiva do leite. Agravada por entraves de logística e infraestrutura, a crise do setor foi debatida em audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, com foco em busca de soluções. Para entidades de produtores e da indústria láctea, a cadeia está empobrecida, descapitalizada e em situação dramática. O diretor executivo da Associação Brasileira de Indústrias de Lácteos Longa Vida, Nilson Muniz, deu o termômetro da crise. Francamente, olha, eu estou há 46 anos no leite. Para mim, é o momento mais dramático que nós estamos vivendo na cadeia láctea. Hoje nós temos uma queda de produção superior a 300 milhões de litros. Nas tradicionais visitas para pesquisas de preço e de abastecimento dos supermercados, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, Fábio Scarelli, constatou os reflexos da crise para os consumidores. E é com tristeza que a gente sai do supermercado. Eu nunca vi, num pleno final de ano, as ruas com muita gente circulando, pouquíssima gente comprando. Eu tive ontem, numa grande rede de supermercado, fiquei pasmo com os preços que estão os queijos e saibam que não é culpa da indústria esse preço, nem tão pouco do produtor. A disputa pelo bolso do consumidor está incrivelmente difícil. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges, reclamou da alta do dólar que impacta nos insumos e commodities do setor. Vice-presidente do Sindileite na Bahia, Lutz Viana, pediu ajustes no Acordo do Mercosul para disciplinar a entrada de produtos lácteos da Argentina e do Uruguai no Brasil. Desonerações tributárias e aumento das compras públicas e da assistência técnica também fazem parte das sugestões do setor. Representante da Confederação da Agricultura e Pecuária na Câmara Setorial de Leite e Derivados, Guilherme Dias citou uma série de projetos de lei que estão em análise na Câmara e poderiam ajudar a destravar o setor. Entre eles estão as propostas de limite à importação de leite em pó, desoneração de piscofins para rações e suplementos para bovinos, redução do frete e diversificação da matriz de transporte e destinação do milho da Conab a pequenos criadores de animais. A CNA também sugeriu o aporte de recursos orçamentários para o seguro pecuário e alterações pontuais na chamada Lei do Agro. O analista de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura, Eduardo Mazolene, aposta na superação da crise por meio da competitividade. Qual é o caminho para a cadeia produtiva do leite no Brasil? É o governo intervir para sustentar preços? Não acredito nessa política. O que eu acredito é na competitividade. Produzir fazendo sobrar mais dinheiro na cadeia produtiva no Brasil. Mazolene citou uma série de políticas públicas e privadas de incentivo ao setor, com destaque para o Plano de Competitividade do Leite Brasileiro e o Observatório da Qualidade do Leite. O Ministério da Economia foi convidado para o debate, mas alegou problemas na agenda e não enviou representantes. O organizador da audiência, o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, sugeriu maior mobilização da cadeia produtiva para reverter a atual crise. Zé Neto lembrou que o Brasil tem o segundo maior rebanho de vacas ordenhadas do mundo, só atrás da Índia. No entanto, foram registrados 600 mil produtores de leite a menos do país entre 1996 e 2017. De Brasília, José Carlos Oliveira. Reta final do programa de hoje. Muito obrigado pelas informações. Vamos aos indicadores econômicos. Vamos falar sobre o arroz. Saca de 50 quilos do arroz irrigado, sendo vendida a R$ 80,00 em Boa Vista, Roraima, melhor indicador entre as praças do mercado nacional. Em Paranavaí, no Paraná, R$ 63,50. É o preço do arroz. Em Pelotas, Rio Grande do Sul, R$ 62,80. Em Uruguaiana, também no Estado do Gaúcho. Preço do arroz mais baixo, R$ 61,50. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 60,00. Esse é o preço do grão. Atualizando o mercado do arroz, nesta manhã de quarta-feira, o AgroLink News vai ficando por aqui. Um excelente dia a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!